Fala pessoal do YouTube, então antes de começar o vídeo eu vou avisar que nós estamos criando aqui uma nova série Então valeu, falou e fui! Fala galerinha do YouTube, aqui quem tá falando é o Vapso Jogando E hoje dessa vez eu estou aqui em mais um vídeo, como que vocês já notaram pelo fato desse microfone desse meu amigo Hoje eu estou aqui com o canal Rabiolão do Zero Então manda salve aí pro pessoal Galera, se vocês quiserem ver pela minha visão, é só entrar no meu canal, beleza? E salve Mas então agora eu vou criar aqui, aonde que vai ser o lugar aonde que nós vai fazer essa nossa nova série E como que hoje eu não estou com criatividade, o nome da série vai ser A Caçada Não, é melhor não, não É Caçada Deixa eu ser Caçada, cara, porque tá todo mundo... Não, se os pessoal que estão vindo gostar Mano, se esse vídeo tiver uma vila, a gente troca uma vila, a gente troca o nome É E comenta o nome pra trocar É, também não pode esquecer, né? Não pode comentar que você não gostou do nome e não te dar o nome, né? Daí é Então, né, galerinha do YouTube Aproveitando que agora nós já entramos aqui no mundo Agora... Vamos procurar o... O Rabiolão que ele estava cuja mente... Eu tô aqui, o abestado Não, mas você estava aqui, né, velho? Put, 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 put... Então, vamos dividir o... Rabiolão Duas tarefas Fala Eu pego as madeiras E você pega as areias O que a gente vai precisar de areia agora? É, você que sabe Ou você pega pedra lá Tá, eu vou precisar de Dois blocos de Eu vou precisar de duas toras de madeira Só isso Duas toras? Duas toras Porque aí eu já pego pedra, tudo Pera aí Que o bagulho aqui tá bem vulgado, sabe? Tu, tu, tu Tu, tu Tu, tu Tu, tu Então, né, pessoal Agora eu não vou falar Que alguns assuntos, né? Meio aleatório, né? Essa é a vida É porque eu gosto de músicas genéricas Nossa, essa é a sua piada aí Foi... Agora eu vou me Espantar de porrada Coloca aí quanto que foi Essa piada aí Qual que é a nota Que você daria E pra quem não sabe Quem que é a edição Sou eu Sou eu mesmo Então eu vou dar a nota Que eu mesmo achei É, que é o Que é o Getúlio do futuro Getúlio do futuro Eu, hein? É, porque quando a gente Tiver editando É, a gente É, aqui do vídeo Vai tá no passado Lá vai tá no futuro Tá ligado? Verdade Nó, pessoal Esse cara É merecer É o troféu Filosófico Beleza Beleza Eu tô pegando Umas pedras aqui, galera Enquanto ele tá pegando Madeira Porque eu sou mais Trabalhador que ele Olha E também Eu já peguei 60 pedras Beleza, galera Eu tô fazendo As fornalhas aqui Porque é Muito mais Trabalhador do que ele É, aproveita Já faz Que é o mínimo Que você pode fazer Vai Mínimo É o mínimo Bota só uma Funnalha Porque eu gosto Do número 1 Nó Pessoal Agora eu vou Fazer uma briga Aqui Qual número Vocês preferem Um ou dois Meu Deus Não, não Essa aí vai ser A briga Mais A briga mais Fuleira Olha Eu acabei De notar Que é um bug Que você não Pega madeira Quando eu peço Não Que Tipo Esse Minecraft Aqui Ele deveria Tá tudo Traduzido Mas ele tá Mas ele não tá Por causa Que quando Que eu Chego Chego Com O Machado Perto Da Da Árvore Aparece Pell Dark Pell Bark Que é um Bagulho Sério Depois Passa No No Meu Vídeo Beleza Vai Vídeo Vídeo Banboat E Buter Ma Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu já tô todo equipado aqui. Tipo, com o quê? É, o machado, uma espada e uma picareta. Também. Eu só não tô com a pá. Uma espada pra te matar e matar os outros povos. Eu amo. Além de tu. E uma pic... O que vocês acham? Mano, tá cheio de árvore plantada aqui no chão, mano. Que que é isso, cara? É, ou... É que quanto mais você planta, melhor é. Óbvio que não. Tem que queimar tudo. Tem que desmatar. Tem que noia. O YouTube não gosta disso. Tá. Eu fiz um baú aqui porque eu tô com muita tralha. Ó, eu vou... Será que é bom fazer tocha vegetal? Ah, faz? Sempre faço. Não, mas daí tem duas opções. Daí tem a tocha que usa carvão e eu e eu não tenho carvão. E a tocha vegetal. Faz a tocha vegetal porque a gente tá sem carvão por enquanto. Ai, mas que merda. Eu vou pegar mais... Eu vou pegar mais pedra. Mano, a gente tá num bioma com um monte de... É, lugar com pedra. Tipo, onde eu tô aqui, velho, tá cheio de caverna. Água, tem aero no chão. Mas eu preciso de uma picareta de pedra primeiro. Ah, já tá amatecendo, cara. Esse que é o problema, hein, pessoal. É, se a série ficar muito curta, a gente vai começar a fazer gameplay normal. É, mas se a gente começar a fazer muito gameplay normal, a gente vai ficar sem conteúdo. A gente vai começar a inventar um monte de bosta aí pro vídeo. É, então, pessoal, se vocês notarem que o conteúdo está sendo muito repetitivo... Comentem, tá? Por causa que a sua opinião é muito importante. Menos se for falando mal de mim, senão eu vou dar fora, mano. Eu vou dar fora. Eu tô pegando peixe. Pega peixe. Pega peixe. Eu tô com muita fome, na moral. Preciso de alguma coisa. Eu tenho um peixe, mas eu que caceta. Você não. Galera, ó. No nosso canal também, vamos gravar de Fortnite. Galera, além de Minecraft. Fiz uma picareta de pedra pra você. Aí sim. Vai ser tocha também. Ó, agora eu peguei aqui um montão aqui de tocha agora. Quer ver? Tu tem carne ou alguma coisa? Pro tomante, cara. Peraí, que eu tô fazendo aqui tocha. Ó, eu fiz 36 tochas. Eu fiz 11. Ó, eu tenho aqui carne aqui, ó. Ó, é... Hum, valeu. Essa série vai... Essa série vai ser raizona mesmo. Não vai ter cheats. É, e se tiver corte, é porque a gente tá falando da edição, beleza? É, por causa que Snap, só vocês que entendem. Por causa que, tipo, se você não faz um vídeo, assim, com corte, O arquivo bruto desse vídeo, ele vai ser de 1 hora, 30 minutos. Tem carne de alguma coisa? Não, eu já tinha te dado a minha única carne. Eu tô com fome também. Vamos fazer assim, vamos ver, por causa que, tipo, à noite, não, não respalna animal. Entendeu? É, a gente tá ferrado. Então, o que que não é pra fazer? Nós vai ter que não fazer muita força aqui, pra nós economizar fome, e aí, por um momento, eu pensei que é que tinha um frio, pra depois, pra depois a gente... Vou pegar o cascalho. Não corre não, senão eu vou ficar com muito gafo. Eu sei. Pega o cascalho que eu quebro aqui as pedras. O que que eu vou pegar aqui? Todos os ferros. Eu vou... Você vai voltar. Eu vou voltar. Não, eu não vou voltar, mas assim que agora... Agora, 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 eu vou acelerar o vídeo, ok? Por causa que esse processo aí de cavar é muito demorado. E eu tenho certeza que vocês não querem saber o quão demorado é. Ok? É chato. É muito chato. Valeu e até alguns minutos. O que que a gente fez, né? Pra quem não percebeu. Já que nós dois estávamos com muita fome, o que que pegou o meu sabão, cara? Eu tô com dois negócios com fome. Foi mal. Foi só um. Eu vou pegar. Eu vou matar o velho e tudo. Daí, o que que nós fez? Daí, nós foi atrás de comida. E a comida mais próxima são os peixes. Daí, nós pegamos os peixes. Não, a gente ficou parado olhando pra eles. Nossa. Então, daí... Agora que nós já pegamos aqui os ferros. Então, um resumo do episódio de hoje. Nós criamos a nossa série. Nós explotamos várias árvores. Minerando... Mineramos. Nós quebramos várias árvores. Aprendemos que o Minecraft não é... Não nos ajuda. Totalmente traduzido e não nos ajuda. E que nesse jogo nós... Nós... Nós passamos fome. Só nos... Então... Eu achei uma ravina. Bom, a ravina vai ficar pro próximo vídeo. É, vai ficar por aí. Pro próximo episódio. Então, daí vocês passem nos dois canais. Mas nesse meu canal aqui o vídeo ficou bem mais longo. E no dele... Ficou melhor. Dez minutos. Logicamente, né? Então... Vai ser a continuação. Vai ser a continuação. É. E aproveitando que agora as duas árvores aqui cresceram aqui do nada. E uma árvore... E uma árvore... Ela é gigante. Voltei com carne. Então... Valeu. Valeu. Falou. E... Tchau. 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 Obrigado.